Eu quero agradecer a você, o pastor é muito loucado. Deus amece o Senhor. Senhor, Deus Thank you, Deus Thank you, Deus and He will be here for you. Eu amo you. E eu quero agradecer a Deus, os ombros, os pastores, os diários, os fornoons. Eu quero agradecer a você Que ouviu essa palavra Com atenção E, irmãos, nós percebemos Como nós estamos aqui Aquele que recebe aquele que morre E vocês Dão uma bênção Vocês recebem a palavra de Deus Porque ela é viva Ela é santa Ela é verdadeira Ela não é porque não veio de mim Mas veio do Espírito Santo de Deus Feche os seus olhos Eu quero dar Fazer uma oração com você E agradecer a Deus Senhor Deus, maravilhoso Pai Neste momento, meu Deus Eu quero te agradecer Por essa oportunidade que o Senhor Teve concedido Por essa palavra que o Senhor Teve proporcionado A Senhor, pelo Teu Espírito Santo Falado comigo, Senhor Que foi a Tua igreja Nesta noite Deus querido Deus amado Em nome de Jesus Oh Pai Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu ao Espírito Santo Eu te agradeço E todo o meu coração Também quero esse amor Interceder em favor Nesta hora Interceder em favor Nesta igreja Interceder em favor Do pastor Do sobrero Dos teatro Dos superadores Dos meus filhos Também Senhor Nesta igreja Meu Deus Eu quero o Senhor Ah, Jesus Interceder em favor De cada família Que aqui está Porque hoje é tudo Na família Meu Deus Eu quero o Senhor Apresentar Cada família Nesta noite Meu Deus Meu Deus Visita cada Cada filho Cada pai Cada mãe Deus querido Deus amado Vai ser Ainda a mão No Tua igreja Vai visitar Senhor A Tua igreja É nome de Jesus E é para Tua glória A Nostra igreja A Nostra igreja